A pedido da Secretaria de Esportes de Sorriso, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da vigilância sanitária, emitiu parecer favorável a liberação parcial do público, com limitação a 25% da capacidade, nos ginásios esportivos Firmino Maleski e Flor do Cerrado, locais em que estão sendo realizados os jogos do Campeonato Municipal Aberto de Futsal, na categoria masculino adulto. Para isso, será exigida a apresentação do cartão de imunização, com no mínimo a comprovação da primeira dose da vacina. De acordo com o Secretário de Esportes e Lazer, Júnior Brandão, outras medidas sanitárias, como o distanciamento entre o público presente, uso obrigatório de máscaras, disponibilização de álcool 70% e a ferição da temperatura corporal, também serão seguidas. O secretário pontuou, dizendo que existe um grande anseio por parte da sociedade em acompanhar de perto as emoções que os jogos proporcionam, e que nesta competição, por exemplo, participam somente moradores de Sorriso, e que vão estar recebendo o público de forma segura, seguindo todos os protocolos sanitários, exigidos no plano de contingenciamento. Sorriso já aplicou 210,5 mil doses do imunizante contra a Covid, sendo 134,7 mil pessoas com a primeira dose e as demais em dose única ou segunda dose. Débora Lobo para o Boletim 90 Segundos. Música 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 Música